Pensei que tava vacinado De tantas fotos que eu vi De um casal Parecia até patrocinado Chorei rios Vendo os rios De uns beigos Quando eu achei que tava Levando de boa Eu levei nos dedos Saí de casa pra encontrar Que esquema novo Mas só achei Foi um cisco no olho Se pela tela A garganta deu nó Vendo ao vivo Foi muito pior Baquiei Bebi, chorei Baquiei Se pela tela A garganta deu nó Vendo ao vivo Foi muito pior Baquiei Bebi, chorei Baquiei Sendo plateia De beijão de ex De beijão de ex Baquiei Mas só achei Mas só achei Foi um cisco no olho Se pela tela A garganta deu nó Vendo ao vivo Foi muito pior Baquiei Baquiei Bebi, chorei Baquiei Se pela tela A garganta deu nó Vendo ao vivo Foi muito pior Baquiei Bebi, chorei Baquiei Baquiei Sendo plateia De beijão De ex Sendo plateia De beijão De ex 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 Obrigado.